Vamos puxar a outra? Pode, qual que vai ser a próxima? Pode Matheus Matias agora? Memórias Vamos ver quem tá apaixonado aqui Eu encontrei ela hoje, Rafa Coração do Berenteiro, um coração vagabundo Depois que a Marcela chegou, lançou a vida desse tamanho vagabundo Eu encontrei ela hoje Sua chuva da ver, que quase se afasta no sul do ar E voltou passando o vento, portados, o vento É o santo que bate, que miste o que sentiu e se não está Pai, com zé as luzes e deixe sua porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso esquecer E a palavra de Deus é um inseto que não atrasa e volta Ao abrir essa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja só, vem E eu te quero de qualquer jeito Eu te quero É sonhando estar atrás do rio Entre os sonhos e sonhos, mas não é esse amor Daqui a pouco o Marcos e Moisés e meu querido amigo Caim vai deixar uma rodinha pra nós aqui hoje Quem sabe cantar junto comigo Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo que posso esquecer E a cada um inseto que não atrasa e volta Ao abrir essa porta que nunca fechou pra você Então, vem, nem que seja só, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero Eu te quero Você não vou te fazer sonhando Estarás comigo Entre os sonhos e sonhos, mas não é esse amor Entre os sonhos e sonhos, mas não é esse amor Entre os sonhos e sonhos, mas não é ele Esse amor